Em 1806, o Sacro Império Romano Germânico foi dissolvido devido às invasões napoleônicas e foi sucedido pela Confederação Germânica em 1815, através do Congresso de Viena. A Confederação Germânica estava dividida em 39 estados independentes e tinha o imperador da Áustria como presidente da confederação. A Áustria e a Prússia detinham o maior poder econômico e político na região. A Áustria era mais voltada para as práticas agrícolas e era contra a unificação do território germânico. Já a Prússia, mais industrial, pretendia uma unificação para aumentar o seu desenvolvimento. Em 1834, a Prússia visando neutralizar o poder da Áustria, instituiu Zollvenheim, que era uma união aduaneira que favorecia o livre comércio entre a Prússia e grande parte dos estados da confederação. No caso, a Áustria foi excluída desse acordo. A criação do Zollvenheim favoreceu o desenvolvimento e a integração dos estados envolvidos. Em 1862, o rei Guilherme I da Prússia nomeia Otto von Bismarck como primeiro-ministro, que ficou conhecido como chanceler de ferro. Movido pelo nacionalismo, Bismarck começa a planejar a unificação da confederação. O primeiro conflito em busca da unificação ocorreu em 1864, quando a Prússia conseguiu o apoio da Áustria para anexar os ducados de Schuizlich e Rausten, que estavam sob a tutela da Dinamarca, ocorrendo desta forma a Guerra dos Ducados. Ao final da guerra, o ducado de Rausten ficou sendo administrado pela Áustria e o ducado de Schuizlich pela Prússia. Após a conquista dos ducados, a Prússia acusou a Áustria de maior administração no ducado de Rausten. Buscando desta forma, começaram a guerra contra a Áustria e incorporar o seu ducado. Assim, em 1866, iniciava a Guerra Austro-Prussiana, ou a Guerra das Sete Semanas. A Áustria conseguiu o apoio de alguns estados germânicos, principalmente os localizados ao sul da Prússia, como a Baviera, Hanover, Saxônia e outros. Já a Prússia conseguiu o apoio do Bremen, Hamburgo, Lübeck e outros, além de uma aliança feita com o reino da Itália. A Prússia saiu vitoriosa da guerra. Como consequência, a Confederação Germânica foi dissolvida, instituída a Confederação Germânica do Norte. Em 1868, a Revolução Gloriosa depois a Rainha Isabel II do trono espanhol. E para lhe substituir, um dos convidados foi Leopoldo de Rausson, que era primo do rei Guilherme I da Prússia. Napoleão III, o imperador da França, não gostou da ideia, já que uma aliança entre Espanha e Prússia aumentaria ainda mais o poder e a influência da Prússia. Desta forma, Napoleão III pressionou a Prússia para que Leopoldo não assumisse o trono. Guilherme I concordou em retirar a candidatura de Leopoldo e mandou um telegrama para Napoleão III confirmando a retirada. Porém, Otto von Bismarck queria um pretexto para que a França declarasse guerra à Prússia, já que uma guerra externa serviria como um estímulo nacionalista para a unificação dos estados que ainda não haviam aderido à Confederação Germânica do Norte. Sendo assim, Bismarck alterou o telegrama de Guilherme I, fazendo soar em um tom de insulto. Então, em 1870, Napoleão III, indignado com a mensagem recebida no telegrama, acabou declarando guerra à Prússia. A França acaba sendo derrotada e foi obrigada a ceder os territórios de Alsácia e Lorena para a Prússia e pagaram uma elevada indenização de guerra. Após a guerra, os estados do sul aderem à Confederação Germânica do Norte e é formado o Império Alemão, segundo Reich, com Guilherme I sendo coroado Imperador. E assim, o processo de unificação é finalizado. Lembora arrediante com a Palestra Rosa 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 も opportunidade com a county de Arma Amor Ohm 4 жilavelmente com a presença de Julio Alvarez, a segunda-feira de Calas Rosa 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 Rosa这是